Por último, eu quero te contar sobre o traço de caráter rígido. Esse traço foi formado quando a minha alienização chegou lá na genital. E a criança percebeu que o mundo se formava em pares. Neste momento, a menina tentou formar o seu par com o pai, e o menino tentou formar o seu par com a mamãe. Mas nessa triangulação, essa criança percebeu que a mamãe era do papai, e que ela não fazia parte desse par. Para não perder o par novamente, o corpo se enrijeceu. A mente também ganha aspectos mais competitivos, fortes e também muito sedutores. Justamente para não perder de novo e ser trocado, traído ou excluído da relação. Nesse momento, na hora de pedir ajuda, o rígido entende que se ele fizer isso, ele vai estar assumindo que ele não é o melhor, que ele não é perfeito. E talvez até ele tenha que assumir algumas fraquezas dele. E é muito importante você entender sobre isso. Esse é um traço campeão em não pedir ajuda, tá? E o que ele mais tem dificuldade de pedir ajuda é porque ele vai se mostrar vulnerável. Quando ele pede ajuda, ele está assumindo que existe alguém muito melhor que ele. E como ele enxerga o mundo sempre numa relação triangular, ele vai sempre achar que está sendo comparado com alguém, ou que está competindo com alguém. Se ele pedir ajuda, vai acabar assumindo que ele não é o melhor naquele triângulo. Os rígidos são extremamente competitivos e controladores. Se eles pedem ajuda, eles se sentem fracos. E eles perdem o controle da situação. E aí E aí